Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Quero estar trazendo para vocês aqui uma maneira bem fácil de você estar colocando uma bitorneira em cima de uma carretinha, ok? Geralmente, para você estar fazendo isso com a bitorneira mais antiga, igual essa daqui, que é bem pesada, fica bem difícil de você estar fazendo, estar colocando. E eu vou mostrar para vocês um jeito bem fácil de você estar fazendo esse trabalho, beleza? Para isso eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, clique no sininho para você receber todos os vídeos. Estamos aqui com uma carretilha, uma carretilha comum. Nós vamos estar colocando essa carretilha aqui, bem aqui nesta região aqui, beleza? Para isso nós vamos pegar aquela corda ali. E com essa corda aqui, eu vou enroscar ela aqui, ó, e vou estar amarrando essa carretilha mais ou menos aqui, ok? Vamos amarrar ela aqui e já mostro para vocês aí. Amarrei já a carretilha aqui, agora eu vou estar passando uma outra corda aqui na carretilha, com essa corda aqui que nós vamos estar puxando ela. Vamos colocar lá na bitorneira e vamos puxar a bitorneira, ok? Lembrando, pessoal, sempre encalçar os quatro calços, um na frente e um atrás, ou um atrás e um na frente, tanto faz. Dos dois pneus da carretilha, beleza? Lá está a nossa carretilha, aqui está a nossa bitorneira, já passamos a corda. Amarra a corda na bitorneira, ok? Dessa forma aqui, ó, veja que lá está na carretilha, lá, ó, a bitorneira, ó, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Veja aí, ó, agora eu vou estar puxando a bitorneira, eu vou colocar essa parte da bitorneira aqui em cima da carretilha, ok? Vou puxando aqui, ó, agora eu ergo e coloco essa parte aqui, ó, na bitorneira. E, com a outra mão, você vai puxando essa corda aqui, perfeito? Para facilitar, se você, assim quiser, dá para você estar colocando também alguma coisa para que escorregue melhor a bitorneira aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, um puxo aqui, ó, que ela vai puxar tranquilo lá, olha aí, ó. Beleza, agora, pessoal, chegou a roda dela aqui, ó, dá uma olhada aqui. Como eu puxei aqui, ó, a roda dela chegou aqui, ok? Agora, qual que é o interessante? Interessante agora é, nós vamos ter que dar um cálcio aqui, ó, só colocar um ferro aqui, erguer e puxar que ela vai, perfeito? Só que a bitorneira, ela pode estar abaixando ali, ó, a parte da frente, porque ela vai pesar ali e vai abaixar. Então, nós vamos estar colocando um cálcio ali na frente da carretinha para que ela não abaixe até o chão ali embaixo, ok? Pessoal, com a alavanca, igual essa daqui, ó, você pode estar colocando um caibro também. Você vai colocar embaixo, ó, embaixo da roda aqui, ó, para que você faça isso aqui, ó, erga a bitorneira. E a outra pessoa vai puxar lá a corda, beleza? Vamos lá, então. Com a alavanca aqui, pessoal, ó, só se fazer assim, ó. Aí o outro puxa lá, ó, ela já... Repare que ela já chegou lá, ó, ok? Agora, só estar colocando um cálcio na roda aqui e fechou. Travou embaixo ali, ó, pronto. Agora, só vir aqui, ó, na frente aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou equilibrar ela aqui, ó, agora a nossa bitorneira, ela já não sai mais da frente. Vou tirar os cálcios ali, pode tirar os cálcios aí para mim? Da frente, tira da frente, de trás, não precisa. Tirou os cálcios da frente, ó, tá vendo o pneu ali, ó? Tira os dois cálcios, tirou da frente, tá vendo? Tirou a filha da frente do pneu, vem aqui, ó, já pode estar engatando aqui, ó, beleza? Engatou. Aí é só fazer o procedimento, ó, normal de qualquer carretinha. Tá travado aqui, ó, beleza, pessoal? Então é isso daí, veja aqui que a bitorneira subiu facilmente em cima da carretinha, no lugar apertado. E mesmo assim a gente conseguiu estar colocando em cima da carretinha, ok? Para descer é ainda mais fácil, só você largar lá e vir segurando a bitorneira, empina a carretinha e desce. Mas isso daí fica para o próximo vídeo, nós vamos mostrar como que nós vamos descer lá. Valeu, deixa teu like, se inscreva no canal, não se esqueça, clique no sininho para você receber todos os vídeos que nós colocamos aqui diariamente. Valeu, eu fico por aqui, Deus te abençoe e agora eu fui!